O novo presidente da Argentina tem 56 anos, é engenheiro, empresário e ex-presidente do popular time de futebol Boca Juniors. A vitória nas urnas e o fim da era Kirchner não eram as principais apostas para a Casa Rosada. Este analista político explica o sucesso de Macri. Desde 1912, quando começou a lei do voto secreto, universal e obrigatório, dois partidos monopolizavam, o radicalismo e o peronismo. É a primeira vez que nenhum ganha, é a primeira vez que um homem de negócios ganha uma eleição presidencial na Argentina. É a primeira vez de alguém que entrou para a política por meio do esporte. Macri foi presidente de clube de futebol e o esporte é muito popular na Argentina. Para o analista, apesar da vitória de Macri, Cristina Kirchner não vai ser deixada de lado. A presidente tem política no sangue, não vai abandonar, vai surgir como líder da oposição para retornar ao poder na eleição de 2019 ou em algum outro momento. Rosendo Fraga também afirmou que o caminho para que Macri tenha estabilidade política é a negociação com os sindicatos e grupos ligados ao peronismo. Se está producendo um giro político, não somente na Argentina. Obrigado.